A gente começa a edição de hoje falando sobre uma operação do Ministério Público de Goiás que realiza buscas na Prefeitura de Caldas Novas e em casas de Aparecida de Goiânia. Quem traz os detalhes dessa ação pra gente é o repórter Lucas Barbosa. Lucas, o que os promotores estão apurando? Boa tarde. Oi Camila, boa tarde pra você e a quem assiste também o TBC1, viu? Esses promotores de justiça estão na rua aí desde as 5 horas da manhã. Começaram a cumprir mandados de busca e apreensão na cidade de Caldas Novas e lá eles buscam documentos na sede administrativa da Prefeitura de Caldas Novas, viu? Eles buscam investigar possíveis fraudes em licitações. São nove mandados de busca e apreensão na cidade de Caldas Novas. Lá eles já visitaram algumas salas da Prefeitura, também a Secretaria de Turismo e ainda uma casa. Aliás, três casas e uma empresa. Aqui em Aparecida de Goiânia, essa mesma operação do Ministério Público de Goiás, em parceria com a Polícia Civil, também cumpri mandados. Duas casas já foram visitadas pelas equipes do Ministério Público. E aí a Prefeitura de Caldas Novas já se posicionou por meio de uma nota, dizendo que confirma toda essa ação feita hoje cedo com a busca de documentos na sede administrativa e também na Secretaria de Turismo. E disse que se trata de uma denúncia sobre a realização de eventos de carnaval de anos anteriores e que ainda assim vai prezar pela transparência e vai colaborar da melhor forma possível nas investigações. E claro, a operação segue em sigilo, aos poucos informações vão sendo divulgadas e a gente volta aqui a qualquer momento para te atualizar. É com você, Camila. Obrigada, viu Lucas?